Para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso à educação, a ADPP e parceiros juntaram organizações da sociedade civil e associações que trabalham em prol desta camada social a fim de discutirem estratégias adequadas de inclusão das pessoas com deficiência no ensino. O bom é espalhar a advocacia, tanto para as pessoas com deficiência como para as pessoas que não têm deficiência. Temos também a questão dos intérpretes de língua de sinais dentro das escolas, enquanto ainda não temos professor formado, devia ser uma prioridade muito grande neste momento. E a questão também do sistema Braille, que os professores também devem ter essa formação, mas acreditamos que com as novas estratégias que estão a ser desenhadas e o início em 2020 da formação dos professores, este problema seja ultrapassado. Para Arsídio Batista, oficial do programa na ADPP, as dificuldades de acesso à educação são generalizadas, porém são mais acentuadas nas pessoas com deficiência. Olhando para o mundo atual, não é só a pessoa com deficiência que tem dificuldade, mesmo as pessoas que não são deficientes. É um desafio para todos, tanto para o governo, mas a pessoa precisa se posicionar. Não esperar que o governo vai fazer algo por si, mas a pessoa estar ciente e ir atrás daquilo que são seus sonhos. Organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência acreditam que com a criação de instrumentos que regulam a inclusão desta camada social na educação, muitas barreiras podem ser ultrapassadas. Com esta aprovação da nova estratégia para os próximos 10 anos, possa mudar alguma coisa, se for implementando na íntegra. Nós, como a TV Surdo, somos uma mídia inclusiva e sabemos que é um grande desafio trabalhar para a sociedade, trazer esta informação, tanto para a família, os pais que não sabem onde levar essas crianças com deficiência para participar. E pessoas com deficiência, sabendo que elas têm essa deficiência e elas se acham incapazes. Então, nós temos que sensibilizar para que as pessoas pudem de atitudes, para que retirem essas barreiras, possam citar esta pessoa com deficiência para que possa participar em vários assuntos, para que possa saber que também ela tem os seus direitos, que muda de mentalidade.